Os exercícios físicos são importantes para quem deseja emagrecer e tonificar o corpo. Aliados aos tratamentos estéticos, é possível obter resultados mais rápidos. A novidade do momento são os exercícios realizados nas plataformas vibratórias. A Clínica Helda Brandão acaba de colocar à disposição dos seus clientes a mais moderna plataforma do mercado. Nossa equipe foi até lá conferir essa novidade. O FUS é uma plataforma vibratória que permite realizar exercícios para todas as partes do corpo de forma muito mais eficiente. Com ela, é possível treinar os músculos dos braços, pernas, peitorais, costas e abdominais, assim como realizar alongamentos e massagens. O FUS trabalha a gordura localizada, a celulite, a flacidez, aumento de massa corporal, ativa a circulação sanguínea através de vibrações. Então, hoje em dia, é uma arma poderosa para associar os tratamentos estéticos. Na Clínica Helda Brandão, a plataforma é utilizada para intensificar os tratamentos dos demais aparelhos estéticos. As sessões podem ser feitas três vezes por semana. Cada cliente passa por uma anamnese para ver qual procedimento vai ser indicado e aliado a que tratamento estéticos. Normalmente, há uma média de três vezes por semana na frequência. De acordo com a estetista, os resultados são garantidos. No entanto, existem algumas restrições. Após a avaliação que é feita no cliente, vai ver qual o quadro dele, se ele tem algum problema de saúde, mas assim, no mais, é mais a parte de gestação e marca passo, quem tem marca passo. As duas principais restrições. Os exercícios na plataforma alongam, relaxam e fortalecem a musculatura. Com esses exercícios e algumas sessões, é possível eliminar gordura, celulite, fazer drenagem linfática ou mesmo uma massagem relaxante. Essa máquina promove uma vibração mecânica que ativa todo o corpo ou parte dele, dependendo da parte do exercício que está ocorrendo. E através dessa vibração, ela vai estimulando também a contração muscular. Ele promove bem-estar, é bom também para estresse, porque promove relaxamento, tônus muscular e pressionante. Na terceira sessão, você já vê uma diferença muito grande. E a questão também da atividade física, que ele também promove, tem uma resistência física também, que os tratamentos estéticos convencionais não dão. A esteticista tem frequentado a clínica Elda Brandão em Natal e explica que algumas técnicas são encontradas somente aqui. Elda é uma profissional bem capacitada, já está na área há mais de 10 anos e ela está inovando muito na parte de estética. Atualmente, ela está no Congresso, agora na Espanha Internacional, onde foi adquirir outras máquinas. Então, o que há de melhor estética, Elda está trazendo aqui para Natal, nesse período. Então, ela tem várias máquinas exclusivas da clínica Elda Brandão. Inclusive, Elda é a única clínica que detém as técnicas Márcia Ruda. Quando ela estava abrindo a clínica, nós fizemos todo o treinamento com a equipe. Então, ela usa as técnicas Márcia Ruda, associadas às delas, também são técnicas excelentes. Então, ela é profissional que ela está sempre buscando o melhor para a clínica de estética. Então, assim, eu, é a clínica que eu escolhi, sempre que eu estou em Natal, eu venho para cá, né, fazer meus tratamentos. E convido todas as clientes, Márcia Ruda, agora, a ficar com a Elda Brandão. Você pode agendar sua avaliação gratuita na clínica Elda Brandão. De acordo com seus objetivos, a equipe de lá vai montar um programa específico para você, aliando os exercícios na máquina Pulse com os outros tratamentos disponíveis. O telefone da clínica Elda Brandão é o 3201-2309.